A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestino. O evento, que contou com a participação de diversos membros do corpo diplomático, girou em torno da discriminação sofrida pelos palestinos em Israel. Como vocês puderam ver, a Anistia Internacional, assim como outras organizações internacionais de direitos humanos, concluiu, depois de anos de investigação e análise, que o apartheid descreve o sistema de opressão e dominação que existe em Israel e nos territórios palestinos ocupados. Hoje temos de novo Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, não temos Donald Trump na Casa Blanca. E temos nesse momento a mais racista, mais abertamente racista coadição ao governo em Israel, que expressa claramente cada dia o que significa o apartheid na lógica israelense. Após a primeira guerra árabe israelense, em 1948, os sionistas violaram as linhas aprovadas pela ONU. e anexaram mais de 80% da Palestina, depois de dezenas de massacres contra civis, que resultou no deslocamento da maioria do povo palestino de suas casas, cidades e aldeias. Nós do Brasil, óbvio, temos essa luta de solidariedade junto com vocês, de denúncia das violações, do apartheid, da violência, ao longo dos últimos anos, décadas. Eu comecei a militar ainda no final dos anos 90, fui vereadora em Porto Alegre durante muitos anos, o pessoal tem esse compromisso. Esta tomada do território palestino, arrancar o território do seu próprio povo, ela se estendeu durante os anos. Mas não é só isso. O povo palestino que é refugiado na sua própria terra. Na sua própria terra. E que enfrenta toda sorte de discriminações e toda sorte de agressões. O povo palestino que resiste, resiste em todos os cantos desse país. É um povo que vai carregando o sentimento de nação sem terra. E aí Obrigado.